Como que você lidou com esse processo, tipo, mãe nova, de primeira viagem, logo de dois, pra você lidar com as coisas do dia a dia? Você foi aprendendo, você falou que teve uma rede de apoio, mas você era aberta pra ouvir as opiniões, porque às vezes a família chega. Olha, tem que pegar isso, não dá muito colo. Ai, que polêmica, não, gente? Será? Tô brincando. Mas assim, é claro, né, que tem bastante... Tem gente que fala assim, ai, não faz isso, né? Igual vó, principalmente, leva na benzedeira, igual o Arthur. Tinha bastante cólica, tadinho, ele tinha uma hernia também umbilical. Pela questão também que ele nasceu prematuro. E aí ela colocou uma moeda, falou que os antigos e tal, que ia sair a hernia e piorou, entendeu? Sério? É, tem essas questões. Então, sem a minha supervisão, tipo assim, não me falou, Olivia, vou colocar, entendeu? E eu fiquei super chateada, fiquei brava. Por exemplo, eu ia dar banho, aí a pessoa coloca a mãozinha, assim, na água, meu. Pra ver a temperatura? É. Tipo, você acha que eu vou queimar meu filho, sabe? Umas coisas assim. Então, e essas coisinhas, assim, deixa a gente mal. Igual eu dou, vou até dar uma dica aqui. Você quer ajudar uma mãe, né? No porpério. Sei lá, ajuda com uma mensagem legal. Dá um café pra ela. Ou pega o bebê, só pega o bebê, deixa ela tomar um banho relaxante, entendeu? Ela sabe o que ela tem que fazer, porque ela é mãe. Música Música Legenda Adriana Zanotto